Irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer o convite do Conselho da Igreja, na pessoa do pastor Fábio, pastor Robson. É uma satisfação estar mais uma vez aqui, tendo essa oportunidade de ser instrumento nas mãos de Deus aqui para trazer a palavra da parte dele. Agradecer a dona esposa, que veio me acompanhando. Ela estava na escala hoje lá da equipe de louvor, lá da igreja, mas falei, bem, vamos tocar lá, vamos. Então, ela veio com maior satisfação. Eu gosto quando ela vem, porque ela vive me enfeitando. Com ela do meu lado, eu fico mais bonito. Sem ela, eu não sou nada. Ela joga luz em cima de mim. Mas nós vamos, então, irmãos, tratar de algo assim que fala muito ao meu coração, acho que como tem certeza fala ao coração do pastor, fala ao coração dos irmãos, que diz respeito à perseverança dos santos. Na realidade, quando a gente estuda as doutrinas da maravilhosa graça, a perseverança dos santos seria a cereja do bolo, vamos dizer assim, o ápice de tudo que você vem tratando, você vem estudando a respeito dessas doutrinas da maravilhosa graça. Alguns também, lá no seminário, principalmente, que tem um viés um pouco mais teológico, fala-se muito dos cinco pontos do calvinismo, que também se estuda exatamente essa sequência aqui. Até um equívoco de muitas pessoas acharem que foi Calvino que sistematizou esses cinco pontos. Na realidade, isso aconteceu quase duas gerações após a morte de Calvino, 150 anos depois, teólogos alinhados com a doutrina de Calvino sistematizaram essa doutrina da maravilhosa graça para poder fazer um contraponto aos arminianos. Então, quando se fala assim, os cinco pontos do calvinismo, foi Calvino que sistematizou dessa forma, foram teólogos pós-Calvino que organizaram a doutrina da maravilhosa graça para poder, então, fazer esse contraponto aos arminianos. Isso aí quase duas gerações após o falecimento de João Calvino. Recomendo aos irmãos, se vocês puderem, comprem um livro do John Pipe. John Pipe é um batistão, mas é um calvinista, não um calvinista roxo. Ele escreveu um livro pequeno, que faz-se uma leitura muito rápida, chamado Cinco Pontos. Comprem e leiem, que também aborda de uma forma bem acessível a todos nós e fala no nosso coração a respeito das doutrinas da maravilhosa graça. Anódia, cinco pontos. John Pipe. É uma leitura rápida e gostosa de ler. Mas, irmãos, por que, então, que a perseverança dos santos seria o ápice, a cereja do bolo das doutrinas da maravilhosa graça? Vejam bem, nós estudamos aqui que há uma depravação total do ser humano. O ser humano é falível. Eu gosto de falar muito a respeito da falibilidade humana. A gente tenta até fazer o bem, mas nós não conseguimos. Então, todos os seres humanos nesse mundo, não há um sequer que não seja o quê? Falível. Nós estamos, literalmente, falidos. Dentro dessa falibilidade humana, não há ninguém melhor que ninguém. Todos estamos na mesma condição. Todos nós podemos até tentar fazer o bem, mas fazemos o mal. Deus, nesse mundão de gente má, a prova a ele é fazer uma eleição incondicional, que seria a segunda doutrina da maravilhosa graça. E o nome é incondicional porque Deus não tem condição. Deus escolhe apesar dos nossos deméritos. Deus não vê mérito em nós. Não é porque você é negro, ou é branco, ou é alto, ou baixo, ou é doutor, ou é iletrado, é oriental, ou é ocidental. Não tem nada, nada que faça algum mérito nessa escolha. Então, essa é a eleição incondicional. É uma escolha sem mérito nosso. É uma escolha que Deus faz. Obviamente, a escolha através de quê? Através da ação salvífica de Jesus Cristo, que pagou o preço pelos nossos pecados, aonde? Lá na cruz. Ele expiou. E aí o nome fala na expiação particular, ou expiação limitada, mas eu gosto muito de falar assim, que a morte de Jesus na cruz, ela foi suficiente para salvar a todos desse mundo. salvar a todos. Mas foi eficaz somente para os eleitos. Olha a sequência, né? Todos nós somos maus. Não há mérito nenhum de nós. Deus, então, pelo seu amor, decidiu, no seu santo decreto, sua santa sabedoria, escolher alguns, apesar dos nossos deméritos. Através do quê? Da ação salvífica de Jesus lá na cruz, que foi suficiente para salvar a todos, mas eficiente para salvar os eleitos. Através do quê? Da graça. Dessa graça irresistível, né? Que seria o quê? A ação do Espírito Santo, ela é invencível, ela invade o ser humano, ela ocupa o coração daquele homem caído e transforma aquele coração de pedra no coração de carne, ocorrendo ali um novo nascimento, uma regeneração. Isso que seria a graça. E depois que ocorre tudo isso, nós falamos, então, a respeito da perseverança dos santos. Particularmente, depois que você fica quase quatro anos fazendo doutorado, irmãos, a gente descobre que o conhecimento, ele, tirando a Bíblia, que já está posta, a revelação está toda aqui, mas todo conhecimento doutrinário, conhecimento humano, era uma construção. Ele está sempre crescendo. E quando eu vejo perseverança dos santos, eu não gosto muito desse termo não, viu, pastor? Eu prefiro... Porque perseverança, se você procurar lá no dicionário, persistir, permanecer, insistir, teimar, dá a impressão que é nós que o mérito está nós, a gente que está lá perseverando, e não é assim, é Deus, não tem mérito nenhum de nós, irmãos. Eu reescreveria esse quinto ponto aqui, em vez de escrever perseverança dos santos, eu reescreveria da seguinte forma, Deus não abandona seus filhos nunca. Ou, uma vez salvo, você será sempre salvo. Meu irmão, você não perde a salvação. É isso que é a perseverança dos santos. Uma vez salvos, salvo para sempre. Ou então, Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona nunca os seus filhos. É exatamente isso que quer dizer a perseverança dos santos. E aí, irmãos, nós teríamos diversos textos para nos apoiarmos e explanarmos acerca dessa maravilhosa doutrina da graça. Esse ápice, que é saber que Deus não abandona os seus filhos. Poderíamos citar o texto que o pastor Robson leu aqui, Efésios 1, dá uma boa base a respeito da perseverança dos santos. Um outro texto também muito conhecido, João 10, 27 a 30, que fala lá do bom pastor, que as ovelhas que Jesus recebe nunca ele, o quê? Lançará fora. Mas, para o nosso crescimento espiritual e para o nosso estudo nessa manhã de hoje, eu queria que os irmãos abrissem, então, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9, que também é outra base da nossa doutrina a respeito de que Deus não abandona os seus filhos, a respeito da perseverança dos santos. Então, vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. E aqui nós vamos fazer essa leitura, mas vamos nater aqui em três reciclos que é importante para o nosso crescimento espiritual para amadurecermos muito a nossa fé e que tem uma relação muito grande com essa questão da uma vez salvo, sempre salvo. a gente persevera até o fim e que Deus não abandona os seus filhos. Irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, olha que coisa interessante, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, nisso exultais. Então, até aqui, a gente percebe claramente justamente isso, uma vez salvo, sempre salvo, Deus já nos encaminhou, já nos determinou, já nos preparou para essa salvação, por isso que a gente tem que exultar. Mas, reparem bem, tem uma vírgula aí, e ele fala assim, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais o quê? Contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro o perecível, mesmo apurado por fogo, reduto em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, então, o texto escrito pelo apóstolo Pedro, ele fala justamente isso, dessa questão, em que Deus já preparou a salvação para todos através da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Mas eu queria, então, me ater aqui, principalmente no versículo 6, 7 e 8, que fala aqui, mesmo a gente sendo adotados, como lemos lá em Efésios, como filhos de Deus, mesmo sabendo que a gente vai perseverar até o fim, mesmo sabendo que Deus nunca abandona os seus filhos, por que que o crente sofre, então? Nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo e, se necessário, sejais o quê? Contristados por várias provações. Tem tudo a ver com essa perseverança. Por que que nós sofremos? Por que que Deus permite sofrimento na vida de um crente? Irmãos, Deus tem os seus propósitos no sofrimento dos seus filhos. E eu queria aqui desenvolver alguns desses propósitos, para que a gente tenha a certeza de que a gente vai chegar lá, a gente vai cruzar a linha de chegada, a gente não vai perder a nossa salvação. Porque tem muita gente que pensa equivocadamente que se você está sofrendo é porque você não está em pecado, você perdeu a salvação. E o que nós vamos ver hoje não é isso. Deus tem os seus propósitos no sofrimento dos seus filhos, sofrimento dos crentes. E qual é o primeiro propósito? Que ele pode fazer, ele pode permitir, ele pode proporcionar a gente ser provado, a gente passar por uma espécie, alguma espécie de sofrimento. é para levar o crente, levar o seu filho de volta ao caminho correto, irmãos. Esse seria o primeiro motivo. Alguns sofrimentos sobre os cristãos vêm para o que? Acordá-los dos caminhos errados que, de repente, eles estão tomando. Muitas vezes, irmãos, alguém é levado de volta para Deus, o caminho é corrigido, o instrumento que Deus usa não é um abraço carinhoso, um aperto de mão, um afago na cabeça. Na realidade, Deus usa como bom pai que é, a vara da disciplina. Se você ama seu filho, você é pai, você quer mãe, se você quer o bem do seu filho, você tem que exercer o quê? A disciplina. A gente nunca pode ser passivo, nunca pode baixar a cabeça para qualquer ato até errado que seu filho faz. A gente tem que corrigir. Deus é pai, Deus quer o nosso bem, Deus também faz isso para conosco. e muitas vezes ele usa a vara disciplina para corrigir os nossos caminhos, mesmo que isso naquele momento cause dor. Mas, mesmo assim, irmãos, é produto do santo amor de Deus para conosco, porque Deus é pai. Irmãos, quando nós queremos o bem da pessoa, a gente chega junto, a gente briga por ela, a gente chama a atenção dela. eu lembro uma vez que o meu filho mais velho, que não está aqui, o Gabriel, a gente foi num casamento, era esses casamentos que começam às 11 horas da manhã, nesses cerimoniais abertos, e aí eu era padrinho de casamento, testemunho de casamento, vamos falar o termo correto aqui, senão o meu pastor vai brigar comigo aqui, testemunho de casamento. E aí estava todo arrumado como testemunho de casamento, e o Gabrielzinho, vidrado no lago que tinha assim lá, aquele jardim bonito e um laguinho lá, e eu falei assim para o Gabriel, falei, Gabriel, não chega perto do lago não, que você pode cair. E aí você acha que daqui a pouco estou olhando lá o Gabriel, já sem o sapato dele lá, botando o pé lá dentro da água. E quando eu olho, afunda o Gabriel dentro, escorregou e caiu. Esses lagos artificiais não tem, que ela já desce de vez. E aí, como pai, lá vai o Wallace pular dentro do lago, de roupa, de testemunho de casamento, carteira, celular, tudo, na hora, a prioridade é salvar a criança. E vai lá, eu pulo dentro do lago para resgatar. E teve um senhor do outro lado, do lago, que pulou também. Até agradeci depois, porque não são todos que têm essa iniciativa. e a gente chegou lá junto lá e puxou o guri de quatro anos, na época, quatro anos de idade do lago. Salvamos. Graças a Deus, só foi um susto e a vida que segue. E a gente foi lá continuamos o casamento todo molhado, mas não é importante isso. Mas, uma conversa particular com ele, a vara da disciplina precisou acontecer, irmãos, porque ele não me ouviu. Se ele tivesse me ouvido, não tinha acontecido nada disso. Ele colocou em risco a vida dele. Então, irmãos, Deus também, como pai, ele vai atrás do seu filho, vai lá, busca, não deixa aquela pessoa se perder, mas ele vai, muitas vezes, agir com essa vara de disciplina. Uma vez, eu ouvi uma história que eu gosto muito. Diz o seguinte, conta-se que um jovem, bem-sucedido de empresário, dirigia por sua vizinhança, correndo um pouco demais com o seu carro esportivo novinho que ele acabava de comprar. De repente, vem uma pedra e patifa na porta lateral do carro e ele freia o carro com tudo e vai lá e vê quem foi que atirou essa pedra e vê um menino. Ele já sai do carro avançando no pescoço do menino. Que maluquice é essa, rapaz, que você fez? Olha o que os prejuízos que você causou nesse carro, vai custar muito dinheiro. E aí o menino, quase chorando, e, vindo as lágrimas, ele fala assim, por favor, me desculpe, mas foi a única forma que eu fiz para alguém ver e parar e dar atenção a mim. Porque ninguém estava disposto a parar e me ajudar, porque está vendo aqueles dois carros ali no estacionamento? Entre eles, meu irmão está ali. Ele era paralítico, estava descendo o meio fio do estacionamento e aí ele não conseguiu segurar, o menino caiu no chão e não tinha ninguém para segurar ele. E a forma que ele teve de alguém ajudar para botar o irmão mais velho dele na cadeira de rodas foi tacar uma pedra no carro que estava passando. E aí, quando esse jovem empresário viu isso, foi lá, limpou as feridas desse menino paralítico, botou ele de volta na cadeira e despediu os dois. Eles foram embora para casa. E aí, irmãos, movendo internamente para muito além das palavras, o jovem motorista dirigiu-se ao seu carro, olhou aquele estrago que fez e nunca mais consertou aquilo. Sabe por quê? Para lembrar que não é correndo pela vida que a gente vai perceber a tristeza e a necessidade do outro. a gente tem que olhar ao nosso redor, a gente tem que ter a calma, a gente tem que ter a percepção e a serenidade de perceber quem ao nosso lado está precisando de ajuda para poder ajudar o próximo. Dizem que ele nunca mais consertou essa porta, deixou amassada para lembrar de não ir tão longe e tão rápido pela vida que alguém tivesse que atirar uma pedra para chamar a atenção dele. Sabe, irmãos, Deus, ele sussurra em nossas almas, Deus também fala aos nossos corações, mas quando a gente não ouve ele, ele dá lá um puxão de orelha na gente para a gente corrigir o nosso rumo. Então, é por isso que Deus pode se valer de sofrimento na vida do crente para isso. Seria esse o primeiro ponto. Mas, em segundo lugar, o que Deus permite que, mesmo na perseverança, mesmo sabendo que Deus é Pai e nunca vai nos abandonar, Deus permite sofrimento na nossa vida? Você pode estar sentado no banco e falar, ah, meu irmão, mas, olha, eu já ando no caminho correto, não tenho nenhuma dificuldade, eu sou uma pessoa que entenda essa relação de pai e filho, por que eu posso passar para o sofrimento? Então, temos aqui um segundo motivo que é desenvolver a capacidade de compaixão pelos outros. É por isso que Deus também permite que você passe para o sofrimento, para a gente aprender a exercer a empatia. E o que é empatia? É você saber se colocar no lugar dos outros. Muitas vezes, Deus nos faz passar para o sofrimento é justamente para que a gente venha alguém e a gente seja consolado e aí, nessa consolação, a gente aprende também o que? A consolar os outros. A gente aprende a exercer, em alguma medida, misericórdia para os que vivem na miséria. A gente aprende a exercer consolação para os que vivem em sofrimento. o apóstolo Paulo, ele foi muito preciso quando lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 e 5, ele diz, é Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus muitas vezes permite que a gente passe por sofrimento para nos capacitar a exercer compaixão e misericórdia para os demais irmãos da igreja. Olha que coisa maravilhosa. Palavras encorajadoras, um abraço, um beijo. Naquele momento, no lugar certo, na hora certa, pode ser o melhor remédio para a cura, para encerrar, para acabar um momento difícil na vida de alguém que está passando. Pense nisso. Irmãos, uma vez, o pastor conhece e deve conhecer, lá no sul da Bahia tem uma vilazinha chamada Cumuru-Xatiba. Ela, para chegar lá, anda 30 quilômetros de estrada de chão e é tanto buraco que o carro não passa de 30 por hora. Bem no sul da Bahia, quase na divisa com o Espírito Santo. Lá não tem hospital, tem uma farmáciazinha lá. E aí, trabalhando muito, resolvi tirar férias junto com a família. Animado, que o trabalhador fica lá trabalhando, pensando nas férias para poder descansar um pouquinho. Aí, nessa semana de férias que eu ia passar lá, cheguei lá, comecei a tossir. E aí, a tosse virou para um princípio de pneumonia. Lá no fim do mundo, não tinha hospital, não tinha nada. Fiquei cinco dias praticamente de cama, tossindo. Graças a Deus, a minha irmã, que era médica, estava de férias junto comigo e detectou e foi na única farmácia que a cidadezinha tinha e entrou com antibiótico e falou assim, o antibiótico que tem aqui é fraco, você vai, aguenta aí que você vai ficar pelo menos quatro dias baqueado, mas você vai ficar bom. E aí, todo mundo ia para a praia e eu, na casinha alugada lá, não podia ir, fiquei lá chateado da vida, de férias, mas sem poder sair de casa nem olhar a praia maravilhosa lá das águas quentinhas lá do sul da Bahia. Bom, isso não foi o remédio da minha irmã, não foi o apoio da família, mas um presbítero da igreja estava de férias lá, soube que eu estava doente, e passou lá e fez uma oração. Foi o melhor remédio que eu tive a semana toda. Foi onde que parece que as coisas começaram a melhorar. Parece não, as coisas começaram a melhorar. Foi onde que eu recobrei o ânimo, foi onde que eu olhei a questão sobre um propósito positivo para a minha vida. E, depois disso, eu passei a perceber quão importante é você visitar alguém doente. Irmãos, quando a gente está doente, a melhor coisa que tem é alguém chegar lá e te dar o conforto, dar o apoio necessário. Isso, para mim, foi decisivo na minha percepção que a gente tem que realmente visitar os doentes, a gente tem que orar pelos doentes, a gente tem que ir lá. Então, Deus usou esse meu sofrimento para aprender a eu desenvolver essa capacidade de percepção de compaixão pelos outros. Mas você pode estar sentado aí no banco e falar assim, ah, meu irmão, mas isso eu já faço. Eu já sei, já tenho desenvolvido na minha vida essa capacidade, eu visito as pessoas doentes, eu oro pelas pessoas doentes, mas por que que eu também posso passar para o sofrimento? Então, terceiro ponto, para confirmar o valor da nossa fé, irmãos. Sofrimento, meus irmãos, é um meio que Deus usa para quê? Fazer o quente crescer na sua fé. O texto que nós acabamos de ler justamente fala a respeito disso. A gente precisa crescer, amadurecer a nossa fé, porque quando nós passamos por sofrimento, acontece duas coisas importantes na vida de todo crente. Primeiro, a gente desce do nosso pedestal da autossuficiência. Cai a ficha, que a gente não é nada, a gente não tem controle de nada, a gente não sabe nem o que vai acontecer conosco daqui a um minuto, dois minutos. A gente reconhece a nossa fragilidade humana, então, Deus manda lá um sofrimento, vamos baixar a bola desse meu filho aqui, e a gente passa a reconhecer que a gente não é autossuficiente, que a gente é muito frágil. E aí acontece um segundo fato, nós passamos a orar mais e depender mais de Deus. Interessante que o verso 6 e 7 do texto que a gente leu, justamente, ele fala nisso, eu queria aqui destacar três termos importantes para a nossa vida, olha, o que diz lá? Nisso, exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais o quê? Contrastados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, reduzem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu queria destacar aqui três termos, olha, se necessário, irmãos, embora Deus nunca atente ninguém, está lá em Tiago 1,13, ele permite ou envia provações quando o quê? Necessário. E na correta medida para quê? Para fortalecimento da nossa fé, que vai ser apurada como ouro, vai sair mais elusente, mais brilhante ainda. Esse é o segundo termo, apurado pelo fogo. Da mesma maneira que os homens usam fogo para purificar metais preciosos, Deus também usa as provações para o quê? Aperfeiçoar, para diferenciar a nossa fé, para manifestarmos uma fé genuína diferentemente de uma profissão de fé superficial. E ao mesmo tempo que é ir fortalecendo essa fé cada vez mais. E um outro termo que eu queria destacar aqui nesses dois versículos que nós lemos é por breve tempo. Então, se necessário, Deus vai agir. Para que nós sejamos apurados pelo fogo. Mas, olha que coisa maravilhosa, por breve tempo. Eles terão o quê? Duração limitada, o suficiente para nós crescermos. Às vezes, na nossa limitação humana, a gente acha que está demorando muito. Está demorando muito, mas o tempo é de Deus, meus irmãos, o tempo não é o nosso tempo. Então, Deus vai agir no momento certo, na hora certa, para poder trabalhar em nós esse fortalecimento da nossa fé. Mas aí você pode estar falando, essa eu também estou fora. Eu ando no caminho correto, eu já sei exercer a misericórdia e a compaixão pelos outros, eu já tenho uma fé forte, uma fé madura, por que eu posso sofrer? Ah, irmãos, então, nós temos, um quarto motivo. Deus pode mandar sofrimento para a sua vida para provar o nosso verdadeiro caráter. Mas aí você pode estar pensando, ué, Deus não é soberano, Deus não é onisciente, sabe que se passa tudo, já sabe o nosso caráter, antes da gente falar, já sabe o que a gente vai falar, para que Deus, então, quer provar o nosso verdadeiro caráter, se Ele sabe já do nosso coração, da nossa mente, do nosso caráter. Ah, irmãos, para que nós possamos testemunhar dEle e levar outros para Cristo. Então, Deus se vale desse propósito, se vale dessa forma, para que nosso caráter seja provado perante os outros e a gente dá o quê? Um testemunho dEle e leve, através desse testemunho, outros para Cristo. Sabe por quê, irmãos? Ser bonzinho, demonstrar caráter quando as coisas vão bem, todo mundo faz. Todo mundo é honesto, todo mundo é idôneo, quando existe o céu de brigadeiro, mar de marinheiro, as coisas vão bem. Você não estando sob pressão, você até anda no caminho correto, mas caráter se prova em momentos de escassez. É quando a gente está no olho do furacão, irmãos, quando parece que tudo está dando errado, quando a gente está dentro de uma tempestade, numa situação difícil, a gente vê realmente quem é quem. É ali que a gente dá um testemunho de um verdadeiro caráter. Porque, meus irmãos, muitas vezes eu já me equivoquei a respeito de algumas pessoas que eu admirava, mas, quando a situação ficou difícil, a gente vê a reação dessas pessoas, relativizando as coisas, e o que mais incomoda é isso, se todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso sonegar o imposto de renda, se todo mundo sonega? Estou precisando de dinheiro? Por que eu tenho que dar o dízimo, já que não está sobrando dinheiro? Muita gente também faz isso. E aí, Deus está lá aprovando o nosso verdadeiro caráter. Porque o caráter se prova em momentos de escassez. E, se você realmente é uma pessoa crente, o seu caráter vai dar um bom testemunho. O seu caráter vai prevalecer. Para a honra e glória de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós fazemos o quê? Uma profissão de fé como Senhor e Salvador de nossas vidas. E aí, Deus está mandando essas provações. Mas, você pode estar pensando aí, mas, meu irmão, disso também, não é? Não preciso, porque eu tenho caráter. Na alegria e na tristeza, na mudança e na escassez, eu sempre dou testemunho do verdadeiro caráter. Por que que eu posso sofrer, então? Aí, temos um quinto ponto, irmãos. Por que que Deus, se você está no caminho correto, você sabe exercer compaixão e misericórdia para com o outro. Você já tem uma fé madura, você já tem um caráter inabalável, já testemunhou disso, por que que você pode sofrer? Deus pode fazer você sofrer para quê? Fazer crescer no conhecimento dele. A pessoa mais exemplar deste caso aqui chama-se Jó. Jó, depois de tanto sofrimento, um homem de Deus, um homem que sacrificava para ele para os seus filhos, pensando, meus filhos pecaram, eu vou lá, pedir perdão por mim, pela família toda, um homem temente a Deus, esse homem sofreu, 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 mas por que que ele sofreu assim? Não vou contar aqui a história de Jó, vários conhecem essa história, mas lá, está lá em Jó 42,5, ele fala o seguinte, eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Olhem que coisa maravilhosa, irmãos, Deus usou o sofrimento de Jó para ele crescer no conhecimento dele. Quando eu olho o meu passado, irmãos, quantas vezes que eu desejava passar por uma porta e Deus ia lá e fechava aquela porta, e eu ficava arrasado, ficava triste, não entendia, mas hoje quando eu olho o meu passado, eu dou graças a Deus, porque Deus fechou aquelas portas, porque ele me direcionou por caminhos que eu teria que seguir, porque Deus é pai, Deus quer o melhor para a gente, e se aquelas portas continuassem abertas, eu teria escolhido outros caminhos de repente, e Deus faz isso conosco, irmãos, quando algo nos faz sofrer ou nos incomoda, esperar por uma solução não é uma tarefa fácil, aliás, esperar é uma tarefa muito difícil, há um ditado que diz que quem espera um minuto é uma eternidade, e é assim, esperar por uma conversão, esperar que Deus transforme a vida de alguém, esperar por um resultado do exame que você está preocupado, esperar por uma cura, para nós, seres humanos, a vida seria ótima se o agir de Deus fosse imediato, instantâneo, se ele suprisse essas nossas necessidades imediatas, a gente talasse o dedo, orasse e viesse já a bênção, viesse já a solução dos nossos problemas, mas, no entanto, irmãos, Deus usa a espera como uma grande, mas uma grande oportunidade para crescermos espiritualmente e nos tornarmos pessoas mais compreensivas, pessoas melhores, porque, enquanto nós esperamos, nós aprendemos a nos aproximar mais de Deus, nós aprendemos a orar mais, nós aprendemos a depender completamente dEle e saber que Ele, Ele, somente Ele, é o Senhor do tempo, somente Ele, irmãos. Então, quando você entrega a Deus o nosso dia a dia, a gente aprende, aprende firmemente nisso, que as respostas não são imediatas para tudo, porque o tempo é dEle, não é nosso. Porque, se Deus agisse de forma imediata para conosco, olha, nós seríamos crentes intolerantes, crentes prepotentes, nós faríamos menos orações, nós seríamos mais pacientes para com o outro, mas Deus usa a pedagogia da espera para fazer o quê? amadurecermos como pessoas, amadurecermos como filho deles. Sabe, meus irmãos, muitas vezes as joias de Deus nos são enviadas em pacotes grosseiros, encaminhadas por servos de roupagem escura, mas, quando a gente abre aquele presente, a gente percebe os tesouros que Deus tem para a nossa vida. E é por isso que a gente tem que, às vezes, passar por isso. mas você pode estar pensando aí no seu lugar, olha, meu irmão, esse quinto ponto também eu já já venci, esse não se aplica também a mim. Mas por que que eu sofro, então? Eu queria, então, concluir com o sexto e último ponto. Se você não se encaixou em nenhum desses cinco pontos, eu queria falar que você pode sofrer também para a manifestação das obras de Deus. Olha que coisa interessante, não é? Há um texto do Evangelho de João, capítulo 9, que reflete exatamente isso. Abra sua Bíblia nesse texto que a gente merece ler com atenção e com cuidado aqui. Olha que interessante, irmãos. só os três primeiros versículos do capítulo 9. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Aí, vamos ver aqui qual foi o raciocínio dos discípulos, já um raciocínio preconceituoso, equivocado. Versículo 2. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais para que se nascesse cego? já está pré-julgado, coitado do homem, não é? Ou está em pecado ele, ou em pecado os pais deles, que eles criam nessa questão. E qual foi a resposta de Jesus? Versículo 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse, manifeste nele as obras de Deus. Você pode ser usado, então, meus irmãos, para que em você se manifeste a obra gloriosa, amorosa, salvífica de Deus. Eu queria concluir que, dizer aos irmãos, então, irmãos, que, na perseverança dos santos, Deus não vai abandonar você. Você pode até achar que sua vida está muito difícil. E eu creio nisso. À luz do esforço humano, muitas vezes a gente não vê a solução para a coisa, mas Deus é pai. É o quinto ponto da doutrina da maravilhosa graça. E ele nunca vai abandonar você. Amém? Servir ao Deus vivo, necessariamente, não nos isenta de angústias e sofrimentos, irmãos. O próprio apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, um servo de Deus inquestionado, ele sofreu muito com a doença que é o espinho na carne, que já vi teses a respeito de o que seria esse espinho na carne, não importa discutir isso agora, mas que incomodava muito. Ele orava, orava, e qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Aí Paulo, na sua santa sabedoria, depois ele fala assim, isso aconteceu para que eu não me ensoberbecesse. É o pai agindo na vida do seu filho. Então, irmãos, sofrimentos, tristezas, angústias, fazem parte da vida de todo crente. Aliás, tanto sofrimento, angústia, não é? Eles existem na alma humana como expressões naturais da emoção, das situações difíceis do dia a dia e pela realidade que esse mundo caído impõe em nossas vidas. A gente tem que aprender a lidar com isso. A própria dor física não poupa ninguém. O mais firme em Jesus Cristo que você seja, um dia você vai sentir alguma dor, sabe por quê? É resultado da falibilidade do corpo humano. Não tem um, não tem um que não vai sentir dor, que não vai sofrer, afinal, o nosso corpo, ele é falível. Então, se alguém promete um evangelho com ausência de angústia, sofrimento, ele está errado, porque ele está trocando o alívio que Deus dá por essas ocasiões, por uma forma de uma felicidade superficial, até de uma mentira. a nossa vida realmente é próspera, uma vez salvo, sempre salvo, Deus nunca vai nos abandonar, mas isso não significa que a gente vai passar, viver um mar de rosas aqui a vida toda. Nós vamos encarar situações difíceis. Sabe, irmãos, então, esses propósitos de Deus nem sempre nos é presentemente conhecido, mas nós temos que crer que esses propósitos são bons para nós e extrair dele a melhor situação, o melhor aprendizado possível. Romanos 8, 28, diz lá que todos esses propósitos que ocorrem na nossa vida cooperam o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Nós só nos tornamos pessoas mais fortes, equilibradas, quando a gente passa por situação difícil. Eu queria falar algo, assim, muito importante para a vida minha, para a vida de todos aqui. Irmãos, sofrimento não é sinônimo de infelicidade. Anote isso aí. Sofrimento não é sinônimo de infelicidade. Então, toda vez que ele vier sobre sua vida, receba-o, encar-o, tente extrair dessa situação aprendizados para a sua vida. Sabe por quê? Porque é por meio dele que nós vamos alcançar a alegria. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Há um cântico que diz exatamente essa questão da perseverança dos santos em meio aos sofrimentos que a gente passa nessa vida. Que é aquele quem nos separará do amor de Cristo. Será angústia, tribulação, fome, nudez, nada, nada nos separará do amor de Deus. Nada. Isso que é a perseverança dos santos. Isso que é uma vez salvo, sempre salvo. ou como eu disse para vocês para vocês no início, dando aqui a capacidade de poder reescrever um pouquinho, Deus nunca abandona os seus filhos. Jamais. Jamais. Por isso que é a doutrina da maravilhosa graça. Vamos ficar de pé? Vamos terminar com uma oração? Aliás, pastor, a igreja canta esse cântico? Canta? O pessoal da equipe do louvor está aqui aí? Tchau.